Tchau, tchau. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o programa Siga-me. E eu sou Fabiana Vaz, mentora de LinkedIn para negócios, especialista em RH. Estou aqui toda quarta na TV Ondas Play, a TV que você vê o que você quer ver. E estou aqui toda quarta, às 19h, no programa Siga-me. E hoje recebendo um convidado mais do que especial, Fernando Vilela. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Boa noite, Fabiana. Obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre super importante a gente trocar experiências e entender novos pontos de vista. principalmente relacionado ao LinkedIn, negócios. Eu que já, enfim, já treinei inúmeras pessoas aí. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho mais para as pessoas. Trazer um pouco da experiência que eu já passei e dos alunos também que eu já treinei por aqui. Com certeza. A gente vai ter muita troca. Quero aqui, né, compartilhar aqui que, gente, outra coisa, uma coisa que eu quero dizer para vocês, né? Hoje, eu estou aqui no programa Siga-me, tem aproximadamente seis meses. E é a questão do seu desenvolvimento, da sua evolução. Porque o desenvolvimento, ele tem que ser constante. Eu, inclusive, eu fui aluna do Fernando Vilela. Olha isso, olha isso. Eu fui aluna do Fernando Vilela. Então, o desenvolvimento, ele é constante. E nesse viés, Fernando, né? Se apresenta um pouco mais, né? Conta mais quem é Fernando Vilela. Claro, legal. Vamos lá. Eu sou formado em engenharia civil. Então, eu trabalhei no ramo de engenharia aí durante um bom tempo, né? Durante uns sete anos, mais ou menos. E em 2018, eu decidi empreender. E aí, eu queria dar um treinamento relacionado a vendas. Já que eu sempre trabalhei, por mais que eu seja formado em engenharia, eu sempre trabalhei na área de vendas. Ih, que interessante. E eu queria dar um treinamento de vendas, mas eu não queria que fosse só um treinamento de vendas. Eu queria que tivesse alguma coisa diferente. É, um diferencial, né? Com toda certeza. Eu comecei a analisar, vamos lá, como é que a gente poderia trazer uma forma de prospectar de forma digital. E aí, quando a gente fala de forma digital, a gente tem várias formas de prospecção, utilizando várias plataformas. Teria Facebook, teria Instagram, poderia ter o próprio YouTube, porque aqui muitas pessoas vão assistir também esse nosso vídeo no YouTube. Mas eu queria alguma coisa que fosse relacionada à parte B2B. Eu queria que realmente tivesse uma pegada muito forte e profissional. E aí, qual é a rede social que a gente pode falar, que une a tecnologia, o digital e o profissional? É o LinkedIn. O LinkedIn. E aí, quando eu vi isso lá em 2018, eu também me aprofundei muito. Ô, Fabiana, eu também fiz vários cursos, tantos, muitos cursos do próprio LinkedIn, né? LinkedIn Learning, que oferece muitos cursos interessantes lá dentro. É, eu vou pedir depois para você falar um pouquinho mais sobre isso, porque muita gente aqui, que assiste aqui o nosso programa, que tem foco para empresários, empreendedores. A gente ainda entende, né, Fernando, que tem uma massa aí de empresários, empreendedores, que ainda tem um pouco de resistência em relação ao LinkedIn, ou então diz que o LinkedIn não é para isso. Mas daqui a pouco eu quero que você explique um pouco mais sobre LinkedIn Learning para quem está aqui acompanhando a gente. E aí eu fiz vários treinamentos, assisti tudo o que existia no YouTube, tanto no Brasil quanto lá fora. fui me capacitando e, claro, com a minha experiência comercial, o que eu fiz? Eu peguei a minha metodologia de relacionamento e o LinkedIn é uma grande base de dados. Então, hoje o LinkedIn tem 50 milhões de usuários no Brasil, ele tem aproximadamente 930 milhões de usuários no mundo. Importante dizer que o Brasil é o quarto país que mais utiliza a plataforma no mundo. A gente perde aí para os Estados Unidos, né? Foi onde nasceu o LinkedIn. A gente perde para a China e para a Índia, que são países muito populosos. Então, o Brasil é o quarto, com 50 milhões de usuários. E se a gente parar para pensar, Fabiana, hoje a nossa população economicamente ativa no Brasil é de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Então, a gente tem 50 milhões, metade da população economicamente ativa no Brasil está no LinkedIn. Então, eu costumo dizer que é uma grande base de dados, com muita gente, muita informação. E quando a gente une isso com estratégias comerciais para uma prospecção assertiva de relacionamento, a gente consegue ter um resultado muito importante. Muito bom. Muito bom o que você está comentando, né? Porque a gente tem aí dados estatísticos para você que está chegando aqui. A gente está falando aqui, eu estou aqui no programa SIGMA, eu sou Fabiana Vaz. Hoje eu estou com o meu convidado aqui, Fernando Vilela. E estamos falando de LinkedIn. SIGMA, um programa onde a gente troca informações de LinkedIn, negócios, networking, business. Seja muito bem-vindo toda quarta-feira aqui na TV Ondas Play. E o Fernando está fazendo aqui um comentário, o Fernando, especialista em LinkedIn, ele está fazendo um comentário muito importante de dados estatísticos, principalmente na população aqui brasileira em relação às redes sociais. E o LinkedIn, ele é mais do que uma rede social de negócios, né? Ainda pouco você falou, e eu quero entrar nesse viés aí da questão do desenvolvimento, já que eu comecei a falar de desenvolvimento e a importância cada vez mais de... Gente, ninguém sabe tudo nessa vida. Isso eu digo para você com toda certeza. Aquela pessoa, né, Fernando, que diz que eu já sei tudo, ela realmente está fadada e ia ficar um pouco para trás, né? Porque todo dia a gente não aprende alguma coisa. Com certeza, né? Quando a gente troca experiência, então, muito mais. E aí eu acho que uma coisa superlegal da gente falar, Fabiana, é até contextualizar para os nossos espectadores quem que normalmente está dentro da plataforma usando de forma ativa. Eu acho que é legal a gente falar aqui um pouquinho quais são os principais públicos que utilizam o LinkedIn de forma recorrente. Sim, vamos lá. E aí eu acho que é legal a gente comentar o seguinte. Primeiro que o LinkedIn, ele nasceu em 2003. Então, isso é um dado importante. Muita gente acha que o LinkedIn é uma plataforma nova. Ela não é uma plataforma nova. Nasceu em 2003 e era um repositório de currículos onde os recrutadores pegavam essas pessoas que estavam buscando oportunidades para recolocar dentro das empresas. Então, ele nasceu dessa forma e ele, durante um bom tempo, ele trabalhou e ainda tem esse viés. Ainda tem alguma parte para esse viés. Em 2016, a Microsoft adquiriu o LinkedIn. Então, a Microsoft comprou o LinkedIn. Hoje o LinkedIn é da Microsoft. E a partir dessa aquisição, a Microsoft mudou completamente a usabilidade da plataforma. Então, ela entendeu o seguinte. Por que eu vou ficar só com o público que precisa de recolocação se eu posso abrir isso para um público profissional? E eu amplio muito mais a minha quantidade de pessoas, usuários da plataforma. Então, desde 2016, a plataforma sofreu essa mudança muito grande. E, claro, a Microsoft, uma das empresas mais ricas do mundo, coloca um caminhão de dinheiro com publicidade, com novas funcionalidades, com testes, com um monte de outras coisas, para que a plataforma fique cada vez melhor. Então, vamos lá. Públicos que utilizam hoje o LinkedIn são ainda pessoas que precisam de uma recolocação. Então, essas pessoas estão lá dentro. Isso. O público de RH, né? Você que é especialista nesse assunto. O RH continua buscando os bons profissionais dentro da plataforma. Com toda certeza. E seria maravilhoso se todo mundo tivesse um perfil muito bem montado, né, Fabiana? Que a gente ia facilitar muito o trabalho do profissional de RH para encontrar esse talento, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Então, esse público. Vamos lá. Recolocação RH. Aí a gente vai agora para o público de marketing para geração de leads. O público comercial, que precisa fechar novos negócios. Donos de empresas e criadores de conteúdo relacionado à área profissional. Então, a gente tem aí, ó, donos de empresas, criadores de conteúdo, profissionais de vendas, profissionais de marketing. E esse pessoal está todo em massa dentro do LinkedIn. um pouquinho mais periférico estão os outros cargos dentro das empresas, mas que também estão dentro da plataforma. O que eu vejo é um pouco menos ativo. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas se a gente vai para a área de back-office, administrativo, eu acho que é um pouco menos ativo dentro da plataforma. Sim, sim. Mas essas outras áreas são muito ativas dentro da plataforma. Muito, muito. Então, o que eu vejo aqui é, se a pessoa está querendo se conectar com outras pessoas, fazer networking, aumentar as oportunidades, entender como é que ele está posicionado no mercado, conhecer pessoas de outros estados. Já aconteceu, por exemplo, comigo, passar uma semana em São Paulo, entrar no LinkedIn, solicitar conexão para algumas pessoas estratégicas e almoçar com essas pessoas. Cada dia que eu estive em São Paulo, eu almocei com uma pessoa que eu chamei do LinkedIn para a gente trocar oportunidades de negócios. Olha que legal, que legal. Que grande oportunidade, né? De você conhecer, de você também explorar, né? Você tem atividades, além de especialista em LinkedIn, criador do curso, né? A gente vai falar sobre isso, do LinkedIn para negócios. Mas você tem também dentro das suas atividades um outro campo de atividade também. Então, para você gerar também esses negócios com base no LinkedIn, e deu certo. E aí eu quero saber o seguinte, você capta clientes pelo LinkedIn, Fernando Guilela? Pô, com certeza, né? E uma coisa que eu acho super legal, Fabiana, eu sempre falo, e muitas vezes uma boa parceria vale mais do que um negócio fechado. Sim. E eu trabalho muito isso no LinkedIn. Eu gosto de trabalhar uma parceria ganha-ganha. Então, se são pessoas que têm os mesmos clientes finais, se são pessoas que permeiam no mesmo público que são meus potenciais clientes. Como você falou, né? Eu tenho hoje um outro negócio, eu tenho uma corretora de seguro de vida. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que são da área da saúde. Eu tenho clientes médicos, eu tenho clientes que são dentistas, eu tenho clientes que são esteticistas. Então, todo mundo que também se relaciona com essas pessoas são as pessoas que eu procuro me relacionar para a gente poder trocar a base de clientes, para a gente poder se indicar nessa base de clientes, na base da confiança, né? Então, é super importante que a gente desvirtualize, né? A gente está aqui hoje digitalmente falando, mas é importante a gente desvirtualizar desvirtualizar para... Por quê? Porque o olho no olho é o que cria a conexão. O olho no olho é o que vai mostrar se você consegue ter um bom parceiro ali ou se é uma pessoa só aventureira em alguma área também, né? Nossa, com certeza, com certeza. E sobre o LinkedIn Learning, Fernando? Fala aí para a gente, né? Como especialista, para quem está chegando, para quem está começando, para quem está timidamente, porque eu vou dizer para você uma coisa, tá? Eu era aquela pessoa... Como eu vim do mundo corporativo, eu fui executiva de ARG há muito tempo, eu tinha um certo receio com redes sociais. Eu não gostava, na verdade, de redes sociais. E eu tinha medo da exposição, eu não quero falar da minha vida, enfim, aquelas coisas, né? São crenças que, obviamente, eu fui quebrando e eu quero muito, realmente, com o objetivo, né? até com os meus mentorados também, sempre quebrar as crenças, né? E a questão do medo, porque eu vivi tudo isso, né? Eu vivi o medo, a questão da exposição, do julgamento, o julgamento principalmente, né? O que as pessoas vão pensar, do que eu vou colocar. E, de fato, eu não sabia o que fazer. Então, eu timidamente, já tinha alguns seguidores ali no LinkedIn e tudo, porque, como trabalhei sempre com o recrutamento de seleção, estavam as pessoas que faziam processos comigo, iam lá, me seguiam. Então, eu tinha um número ali de conexões, mas está tudo certo. Mas eu não movimentava a minha rede. E quando eu tomei coragem mesmo, porque foi... Eu tomei coragem, Fernando. E é isso que a gente está aqui e eu te convidei. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Que bom. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu também estou muito feliz. Para a gente poder encorajar quem está aqui do outro lado, encorajar essa pessoa para poder começar realmente a dar o primeiro passo. O primeiro passo é que vai fazer a diferença. E o meu primeiro passo foi encarar o LinkedIn e escrever um post. E esse meu primeiro post, ele teve 44 mil visualizações. Olha só. O primeiro post, 44 mil visualizações. Foi aí que eu não entendi nada do que estava acontecendo e muita gente me procurando e fazendo conexão. E eu falei que o universo é esse que eu não conheço. E a gente está falando de um passado recente. Isso foi em 2020. A gente está falando de um passado recente. Então, muita coisa mudou ao longo desses três anos, naturalmente. Mas o ponto importante é que a gente vai desenvolvendo. Hoje, eu sou diretora da minha empresa, que é o Instituto Vaz. Então, a gente trabalha com tanto viagem do LinkedIn também, mas também com a parte toda de estruturação de arregadas em empresas, treinamento e a parte toda de recrutamento e seleção. Então, nós temos esses dois pilares aqui dentro da empresa. Agora, o ponto importante da questão do desenvolvimento é que o LinkedIn tem uma plataforma de treinamento, né? E você falou um pouco e eu quero que você explique. Porque essas pessoas que estão chegando e que timidamente também ficam na dúvida do que fazer, de como fazer, de como entrar, eu quero que você tome coragem. Essa pessoa que esteja aqui agora nos ouvindo, ela tome coragem. Mas que entenda que o LinkedIn é muito mais do que uma plataforma de procurar emprego, é uma plataforma de networking, de negócios e o LinkedIn e-learning. Conta mais para a gente aí sobre o LinkedIn e-learning. Legal. Então, também foi uma plataforma adquirida do LinkedIn, né? Que chamava Linda. Era uma plataforma de ensino. E aí, desculpa, a Microsoft comprou e colocou essa plataforma acoplada no LinkedIn. E aí, obviamente, de novo, colocando muito dinheiro e transformando aquilo ali em muita informação. Então, hoje, a plataforma do LinkedIn Learning, cara, tem cursos de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Desde Excel, desde PowerPoint, Microsoft, BI, inovação e também de utilização do próprio LinkedIn. Quem gravou foi a Flávia Gamonar. A Flávia Gamonar é uma pessoa, enfim, uma das grandes criadoras de conteúdo do próprio LinkedIn. E aí, ela foi lá na sede do LinkedIn gravar uma série. É uma série bem inicial, assim, se a gente for falar, eu tenho o treinamento de LinkedIn para negócios que aprofunda, você tem a sua mentoria e os seus treinamentos também que aprofundam. Mas para quem está começando, que assina, isso é importante falar, é preciso assinar o LinkedIn Premium. Se eu não me engano, eu acho que é o primeiro que é R$ 49,90. Então, assinando o LinkedIn Premium, a pessoa tem acesso ao LinkedIn Learning com todos, enfim, com muito conteúdo para assistir. Oratório, enfim, tem um monte de coisa. Tudo que você imagina da área profissional tem lá dentro do LinkedIn. Claro que nada é profundo, né? Todos esses assuntos, eles são assuntos mais superficiais para a pessoa entender um pouco mais e depois buscar para aprofundar no que ela efetivamente deseja. Mas são super legais os treinamentos. Está vendo, gente? Olha, para você que está aqui acompanhando, para você que ainda tem dúvida dessa rede social, eu sempre digo também o seguinte, o LinkedIn, ele não é, não deve ser a sua única rede social, porque as redes sociais, elas se complementam. Eu sempre digo isso, Fernando, você compactua também desse mesmo conceito, a importância para quem está querendo ampliar ampliar realmente os seus negócios, a importância de você unir, LinkedIn com Instagram, alguns também usam muitas redes sociais como Pinterest. Eu, por exemplo, conheci uma menina de Luxemburgo que ela é especialista em Pinterest, que é uma rede social que também tem uma explosão de possibilidades para quem tem negócios e também é um desconhecido. E a gente está unindo o LinkedIn que é desconhecido para ela, o Pinterest que eu não uso, eu literalmente conheço, mas não uso, mas essas conexões com as outras redes sociais é importante, que o empresário, o empreendedor tenha esse nível. Eu não sei de onde foi esse estudo e onde eu li e onde eu vi, mas eu ouvi falar que a pessoa para comprar alguma coisa de você, ela precisa ter 12 contatos com a sua marca e isso vai muito ao encontro do que você está falando. Então, se ela te ver no LinkedIn, depois ver alguma coisa sua no Instagram, depois um vídeo no YouTube, depois alguma coisa no Pinterest, depois alguma coisa, enfim, agora no TikTok, as coisas vão acontecendo. Então, se a pessoa começa a te ver em vários lugares, ela acaba tendo uma percepção do seguinte, fala, pô, eu estou começando a ver muito esse negócio aqui, deixa eu ver o que é a fundo, porque eu acho que vale a pena. Então, você tem vários pontos. Eu acho que uma outra coisa que é legal comentar que você falou em relação à criação de conteúdo, a fazer postagens, alguma coisa assim, primeiro, eu tenho algumas coisas para falar em relação a isso, eu sempre acredito que todo mundo tem alguma coisa interessante para dividir. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu sempre até me desafio, porque gravar curso online foi uma coisa que eu comecei a gravar lá em 2018 e eu estou sempre atualizando o treinamento. E eu costumo dizer assim para mim, eu falo, se você não tem vergonha dos seus primeiros vídeos, você não evoluiu. E eu acho que vai a mesma coisa para os posts e para a produção de conteúdo. É isso aí. Você vai evoluindo. Então, quanto mais você vai evoluindo, mais você vai entender como você começou. Só que se você não começar, você não vai saber dessa evolução. Exatamente. Muito bom. Então, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para dividir. E aí, eu acho que o grande pulo do gato é o seguinte. É a pessoa falar, tá, mas qual é o motivo que eu tenho para dividir alguma coisa com alguém? Visibilidade, credibilidade, rentabilidade para o seu negócio. Ou então, se você não tem um negócio, você é assalariado, CLT, você vai ter mais visibilidade, você vai ter mais oportunidades, você vai ser mais visto. você está sendo, você está tendo mais, você está virando mais caro para o mercado. Se a gente puder falar num português bem claro, você está valendo mais para o mercado. Porque você está sendo visto, você está ali. Então, as pessoas vão acabar vendo que você está criando conteúdo de qualidade, que você sabe do que você está falando, que você é realmente um especialista naquela área que você atua e que tem gente, às vezes, que está lá há cinco, dez, vinte, quinze, trinta anos fazendo alguma coisa que tem tanto conhecimento. E aí, uma coisa até que eu falei com a minha esposa, eu acho que eu vou criar um YouTube e eu vou gravar coisas que eu aprendi na minha vida para isso não se perder, sabe? Porque, imagina, eu estou passando por essa vida, eu estou passando por essa vida, eu estou aprendendo um monte de coisa, só que quando eu me for, o que eu vou fazer com essa gestão do conhecimento? Por que eu vou guardar isso para mim? Eu quero dividir isso com o mundo, sabe? Então... Ah, eu também acho, eu concordo. E é por isso que essa questão aí, desse foco das redes sociais, ele é muito importante, você falou de visibilidade, falou de rentabilidade, falou de oportunidades, então, são alguns pontos aqui que eu anotei, dessa tua fala, porque é realmente, é extremamente importante, para esse empresário, para esse empreendedor, para quem está começando, para quem ainda tem dúvida, para quem já está, para quem já tem esse movimento, mas ainda tem muitas dúvidas e o teu curso, ele traz muito isso, esclarecimentos de como realmente a gente usar, como utilizar a rede de uma forma correta, mas para quem chega, obviamente aqui, eu não vou querer a sua aula aqui, até porque eu já assisti, mas para quem está chegando aí e não sabe nada de LinkedIn, qual é a estratégia principal que você recomenda para quem está chegando, para quem está começando? Legal, primeiro, para a gente colocar tudo numa mesma página, quem nunca entrou no LinkedIn, primeiro, eu recomendo que entre no LinkedIn para olhar como é a estrutura do negócio, mas para quem nunca entrou, eu vou explicar um pouquinho, ele é como se fosse um Facebook, ele tem ali um feed, as pessoas têm contas, as pessoas têm perfis, e aí as pessoas se conectam, no Facebook são amigos, no LinkedIn são conexões, então, para a gente resumir um pouquinho do que é a plataforma, eu diria que ele é como se fosse um Facebook, só que com informações para a área corporativa, e aí o próprio LinkedIn, ele já diz para a gente o que a gente precisa fazer para ter sucesso, Fabiana, e aí como você falou, Fernando, você não vai dar uma aula aqui, eu não tenho problema nenhum de dar uma aula aqui, como eu te falei, em todo lugar que eu vou, eu divido conhecimento, só que é pouco tempo para falar tanta coisa que precisa, ah sim, sem dúvida, mas para mim, eu sempre entrego o conteúdo, tudo que eu puder entregar, eu vou entregar. Eu vou pedir, inclusive, para o pessoal daqui da TV, para colocar aqui o seu perfil, porque já estamos no gatilho com o seu perfil do LinkedIn, então, eu vou pedir para o pessoal passar, enquanto o Fernando está dando aí essas altas dicas, passa aí o perfil também do LinkedIn do Fernando Vilela, enquanto isso, pode continuar, que já está rodando aqui com a gente, o pessoal é rápido aqui. Então, vamos lá, então, eu costumo dizer o seguinte, o próprio LinkedIn, ele já diz o que o usuário precisa fazer para ter sucesso, e ele separou isso em quatro pilares, cada usuário dentro da plataforma, Fabiana, ele tem um ranking, chamado SSI, que é o Social Selling Index, se a gente for traduzir, é um índice de venda social, é um indicador de venda social do seu perfil, da sua atuação no LinkedIn. Então, cada usuário tem esse SSI, e ele é dividido em quatro grandes pilares. Quais são esses pilares? Estabelecer marca profissional, é o primeiro pilar, localizar as pessoas certas, é o segundo pilar, interagir com insights, é o terceiro pilar, e cultivar relacionamentos, é o quarto pilar. Então, o LinkedIn diz, se você souber utilizar a plataforma, dentro destes quatro pilares, você está caminhando da melhor forma possível para obter o resultado que você deseja. Então, estabelecer marca profissional, é saber montar um perfil que diga para as pessoas qual é o seu objetivo, o que você está fazendo lá, e qual é a sua história, como é que você conta a sua história da melhor forma possível. Localizar as pessoas certas, eu falo isso aqui, que é importante, o LinkedIn é uma grande base de dados, e ele traz filtros, e que a gente consegue encontrar quem a gente quer para se conectar. Então, a depender do objetivo de cada pessoa. Se a pessoa quer uma recolocação na área farmacêutica, ela precisa se conectar com pessoas já da área farmacêutica. se eu quero vender seguro de vida para médicos, eu tenho que me conectar com médicos, com dentistas. Se eu quero para a área da saúde, eu tenho que me conectar com médicos, com dentistas, com essas pessoas. Então, se eu sou de RH e estou buscando talentos, eu vou buscar esses talentos. E eu uso, então, os filtros que o LinkedIn disponibiliza para encontrar essas pessoas. Eu falei que é um grande banco de dados, e a gente usa isso a nosso favor para encontrar esse público e a gente se relacionar com eles. O terceiro pilar que o LinkedIn diz é interagir com o Insight. O que significa interagir com o Insight? A gente tem duas formas de interagir no LinkedIn. Uma delas é postar conteúdo, é produzir conteúdo. Seja foto, seja vídeo, seja enquete, enfim, tem várias formas de a gente produzir. Mas tem uma segunda forma que pouca gente acaba utilizando, que é consumir conteúdo, mas não é só ficar rolando feed para cima. Também costumo falar isso, não adianta perder tempo numa plataforma. Por quê? Porque se você ficar duas horas rolando o feed para cima, o que você gerou de ação para que algo de bom aconteça com você? Nada. Agora, e se você começa a curtir, a comentar, a compartilhar, aí a coisa começa a mudar de figura, porque as pessoas começam a ver a sua atuação. Então, é importante interagir com o Insight, como diz no terceiro pilar. E o quarto pilar é cultivar relacionamentos. Então, vamos lá. Eu fiz um bom perfil, estabeleci minha marca profissional. Eu encontrei as pessoas certas, que são as pessoas que eu quero me conectar. Eu indivíduo. Isso é isso, hein? Você que está aí, pega papel e caneta, anota no celular. Essas dicas aí, hoje, são dicas de ouro aqui do Fernando, hein? Aproveitem. Aí eu interagi com as postagens ou eu criei um conteúdo. Por fim, eu tenho que cultivar o relacionamento. O que eu falo que é cultivar o relacionamento? É agora tirar do LinkedIn, é sair do LinkedIn e vir para o mundo real. E mesmo que esse mundo real seja virtual, não tem problema, mas é sair para uma conversa, para uma reunião de negócio, para uma reunião de networking, para chamar, por exemplo, para chamar para um podcast, para chamar para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Uma reunião de empresários. Aqui você pode estar vendo... Opa, está aqui. Eu tenho o PIN aqui do BNI. É reunião de negócios, de empresários. Então, eu pratico networking estratégico. E eu faço isso também dentro do LinkedIn e eu convido a todo mundo que está nos assistindo aqui. Eu sei que muita gente tem estigma de rede social e fala, ah, mais uma rede social para perder tempo. E vai ser se você não usar de forma estratégica. É isso aí. Agora, se você... Eu posso falar porque eu sou prova disso, né? Eu sou prova de que... Eu ficava com essas crenças de que, meu Deus, o que eu vou fazer nessa rede. E tendo a consciência porque eu só usava para procurar emprego. Eu era daquelas que eu só usava o LinkedIn para procurar emprego. E eu fui encontrada, tá? Uma Red Hunter me encontrou em 2018. E mais uma vez, eu estou falando de um passado recente. Em 2018, eu fui encontrada, fiz um processo seletivo, mas não tinha me dado conta. Eu só perguntei para ela, mas eu não me candidatei para essa vaga. como é que você encontrou o meu perfil? E ela me falou pelo LinkedIn. E eu, ah, que interessante. Isso aí funciona. Eu era daquelas que só usava. E da mesma forma como aconteceu comigo, muita gente ainda tem essa questão, né? De que é a rede para emprego. Não é a rede para emprego. É por isso que a gente está aqui. E é por isso que eu, Fabiana Vaz, trouxe aqui também. Vou pedir para o pessoal colocar também aí depois o meu perfil do LinkedIn. mas trouxe aqui o Fernando Vilela, que é especialista em LinkedIn. Está te dando altas dicas para que você possa se conectar e entender que não é mais uma rede social. Se você é empresário, é empreendedor, é gestor, se você está buscando, inclusive, pessoas para aumentar o seu time, você vai conseguir por meio da maior rede social profissional que é o LinkedIn. Então, Fernando, eu só queria fazer esse parênteses aqui porque foi uma situação que eu vivi de procurar a rede. E, às vezes, quebrar... Por isso que eu estou aqui no programa, no SIGME, toda quarta-feira, falando sobre isso, da importância e levando a importância dessas pessoas usarem realmente o perfil de forma correta, porque... Eu quero que você interprete depois o que eu falei, de forma correta. porque muita gente usa e entra na rede social, ah, mas eu já tenho uma conta e não basta só ter uma conta, você já deu altas dicas aí. Mas eu vou deixar você concluir aí porque são situações que, sim, a gente precisa quebrar esses paradigmas e eu quero cada vez mais que quem esteja assistindo esse programa entenda a importância de você se posicionar e de você levar a sua marca pessoal lá dentro da rede social, que é o LinkedIn. Legal. Eu vejo muito... É uma questão de estigma. Acho que é estigma. E aí, eu vou te contar, Fabiana, eu entrei... Não lembro em que momento eu entrei numa página no Facebook que mostra umas fanfics do LinkedIn, né? Vou traduzir aqui para quem está assistindo a gente. Como toda rede social, como um local que tem milhões de pessoas, é claro que tem conteúdo ruim. É normal que tenha conteúdo ruim. E aí, tem uma página no Facebook que sacaneia esses conteúdos que pessoas contam mentiras, enfim, aqueles storytelling super forçados. Aí, eu saí, encontrei aquela pessoa que estava precisando de ajuda e aí, eu pedi dinheiro no sinal e ajudei aquela pessoa, sabe? Essas histórias. E aí, eu entrei nessa página e fui ler os comentários. E aí, cara, para mim é surpresa. Ah, me faz. Muita gente nos comentários que falava o seguinte, ô Fabiana, realmente, o LinkedIn nunca funcionou para mim. Eu tenho perfil há cinco anos e ninguém nunca me chamou para um emprego. Aí, me deu vontade de perguntar de volta. E o que você fez para você conseguir alguma coisa? Você só se cadastrou lá, colocou uma foto. Ah, eu perguntaria. Provavelmente, colocou uma foto não muito boa. Não adequada, né? Não completou o perfil com informações relevantes, importantes e palavras-chave da necessidade da pessoa. Não se conectou com o público o alvo correto. Não gerou conteúdo, não comentou, não curtiu, não compartilhou e não chamou ninguém para conversar. E está achando eu vou fazer uma analogia legal. Que vai ganhar na Mega Sena sem jogar? É isso aí. Olha, é exata... Fernando, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, a importância da rede de você se movimentar, porque se você não tem ali um conteúdo, a base é essa. Mas, Fernando, me fala uma coisa. Você, durante muitos anos, você falou que começou a criar os seus conteúdos e gravar até o seu treinamento lá em 2018 e que você usa bastante a rede, tá? E aí, voltando, novamente nesse aspecto, a gente falou da questão das redes sociais de uma forma geral. Eu, na verdade, te conheci pelo Instagram. Olha isso. Legal. Pelo Instagram. Eu te conheci pelo Instagram. E a gente falou dessa questão, desse empresário começar a fazer esse movimento. Porque eu entendo que movimento sempre gera movimento e movimento gera novos negócios. Então, hoje, você, como empresário e você que tem o viés do seu negócio, da sua empresa, em relação também ao curso de LinkedIn, fala um pouco do LinkedIn para negócios aqui para a gente, para quem quer te conhecer. fala em suas redes sociais. A gente já botou o teu LinkedIn aqui. Conta um pouco do que se trata, né? O teu treinamento que eu super recomendo para quem está aqui acompanhando a gente. Mas conta um pouco mais do teu treinamento aí para a gente. Legal. Para quem quiser conhecer um pouquinho, no meu Instagram, Fernando Vilela com dois Ls no primeiro L, lá tem os destaques, tem depoimentos, tem, enfim, tem muitas coisas lá no meu Instagram e no meu site que é o... A rodada tem o Instagram aqui, hein? Tá rodada. E no site que é o www.mundodigital.tech T-E-C-H Então lá também vão ter informações do treinamento do LinkedIn para negócios. E aí dizendo o que é o treinamento do LinkedIn para negócios. É mundodigital.tech com C-H? Isso. .tech com C-H. Eu vou pedir para o pessoal, coloca depois aqui uma tarja aqui para a gente também do site do fernandomundodigital.tech Vou pedir para o pessoal colocar aqui para a gente também. E aí o treinamento, Fabiana, ele está dividido da seguinte forma. Primeiro, ele é para todo mundo. Se a pessoa já conhece, se a pessoa não conhece, se a pessoa é iniciante, intermediário, avançado, o treinamento, ele funciona para todos esses perfumes. Muito bom. Por quê? Porque eu começo fazendo uma introdução da parte de venda, de mindset, o que ela vai precisar pensar ali, organizar para iniciar o processo. Então, primeiro, eu coloco todo mundo na mesma página e aí eu inicio. Eu tenho até uma aula, por exemplo, de como criar um perfil no LinkedIn. Aí eu falo, se você já tem um perfil, pula essa aula. Mas é como criar do zero. Primeiro, não tenho nada, é como fazer. e aí depois eu venho seguindo o processo, que é ensinando a montar o perfil de forma profissional, ensinando a usar os filtros de forma estratégica para encontrar esse público-alvo, ensinando toda a parte de interação com insights, como gerar conteúdo na plataforma, quais são todos os formatos de geração de conteúdo na plataforma e eu dou algumas dicas de quais tipos de conteúdos que a pessoa pode gerar. E, por fim, técnicas de prospecção para relacionamento. Então, tem todo esse ponto aí e tem alguns bônus também com alguns parceiros aí que eu acabei encontrando nessa vida, alguns de LinkedIn, alguns do BNI, alguns de indicação. Então, tem vários bônus lá também. E aí é legal falar que a gente passou da marca de dois mil alunos treinados, né? a gente... Ai, que bacana, Fernando! Nossa! A gente atingiu essa marca. Parabéns! Muito legal! E não só de treinamento... E acho que é super legal de falar, né? Como eu comecei em 2018, até antes da pandemia, eu realizei 50 turmas presenciais. Então, presenciais. Eu não entregava online, Fabiana. Eu só entregava presencial. E aí, quando entrou a pandemia, que eu decidi gravar o online porque eu já estava com a metodologia validada. Depois de 51, você já valida muito a metodologia. Claro, claro. Poxa, que bacana, Fernando! Parabéns! Parabéns! Por ser essa potência aí, né? De pessoa. E me bateu realmente muita curiosidade, né? Quando você... Quando eu conheci, né? Você que foi pelo Instagram que eu acabei de comentar, me bateu muita curiosidade, né? De entender o que tem a mais aí, né? No LinkedIn. O que a gente pode aprender? Porque a gente está nesse movimento, né? A cada dia, você tem um insight, você aprende. E eu vim desse movimento, né? Vim desse mundo executivo. E principalmente, né? Como trabalhando, né? Num mundo corporativo, tudo muito fechado. E só vivi aquele momento ali de empresa. Para mim, foi tudo muito impactante, né? Foi muito impactante eu entrar nesse universo de redes. E foi quando eu entrei para o Instagram, criei TikTok, enfim, né? Gravei aulas. E tudo vai acontecendo no movimento, numa coisa tão incrível. Mas é aquilo, né? E a gente também se predispor, né? E o autoconhecimento. Você se predispor. Eu entendo muito que o autoconhecimento também é que vai fazer com que você entenda as suas características e que você se posicione, que você entre, de fato, na rede. Porque gera resultado. Eu, hoje, eu tenho clientes em oito países, Fernanda. Olha só, né? É. Eu também vendi... Cara, já vendi para Portugal, para Austrália, para Holanda, para... Aqui, para a América do Sul, acho que inteira. e, cara, é isso, né? Isso... Tem fronteira, né? Não temos mais fronteira, né? Uma outra coisa que é interessante comentar, Fabiana, que é o seguinte. Cara, quando a gente faz um movimento, a gente não sabe qual vai ser a proporção que aquilo vai tomar. Exatamente. Então, eu costumo até falar isso para as pessoas. Eu falo, olha, cuidado para você não ter... Cuidado que você pode ter sucesso. Cuidado! porque se você movimentar, você não sabe qual é o próximo cliente que você vai pegar, qual o tamanho do negócio que você vai ter. É isso aí. Com quem você está se conectando, né? Então, dependendo do movimento que você... Que aconteça ali na sua vida, talvez você não esteja nem preparado para o que vai acontecer e se prepara, sabe? Acho que a vida é sobre isso, é sobre acontecer e se preparar e a gente está nessa constante... Mas, total sentido o que você está falando e mais uma vez, né? Eu sou aquela pessoa que eu quero ter prova. Será que realmente dá certo? Eu vou lá e testo. Eu testo no meu perfil. Então, eu vou vendo o que vai dar certo, o que vai dando errado, o que tem engajamento, o que não tem. Então, assim, a gente vai testando, né? Eu cheguei a ter post lido por um milhão de pessoas. Um post, um milhão de pessoas. Olha só. E foi... Exatamente. E foi uma situação, foi um storytelling que, obviamente, esses termos eu aprendi com o tempo, porque, né? Eu vim de RH, né? Eu tinha uma crença, né? Ai, meu Deus, eu não sou comercial, eu não sou vendedora, eu não sou marketing digital. Era um bloqueio geral. Tudo que você possa imaginar, né? E depois eu aprendi que era no storytelling. Mas foi exatamente uma situação que eu vivenciei, que foi a minha demissão assim que eu voltei de licença maternidade, que eu fui demitida. Então, teve um impacto muito grande pelo que eu relatei ali, né? Na história. Mas que foi uma situação que eu reverti. Então, teve um impacto muito grande, né? Principalmente, não só com mulheres, mas com homens. Enfim, foi muito bacana. Foi muito bacana. Muita interação, mais de 300, 400 compartilhamentos. Foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Por quê? Porque é isso. Porque quando a gente entrega a verdade, ela acaba tendo um retorno. E olha, uma coisa interessante, né? Porque eu não parei de usar ao longo desses anos. E eu fechei o maior negócio como empreendedora por uma indicação de LinkedIn. Olha só. Cara, é exato. É isso. Indicação. Eu te vi. Eu te acompanho. Eu te acompanho. E aqui na empresa a gente está precisando fechar um trabalho voltado para RH. E o maior negócio como empreendedora eu fechei por conta de LinkedIn. Porque a pessoa viu a minha presença, me acompanhava. E ela nunca... Ela... Fernando, ela nunca comprou absolutamente nada meu. Nenhuma mentoria, nenhum curso, aula, nada. simplesmente ela me acompanha e ela me... Credibilidade. Ela viu que você tem credibilidade. É isso aí. É exatamente isso. Então, a rede social, ela é bem, bem utilizada. Você ali, marcando a presença, você pensa que ninguém está te vendo, mas é um grande erro, não é, Fernando? quem se limita, ninguém vai me ver, ninguém curtiu meu post, ninguém fez um comentário ali, nem nada, mas você está ali se posicionando. Eu acho que uma... É um diferencial isso. Dois relatos interessantes, né? Sei lá, eu encontrei com um amigo que eu não via há muito tempo e nunca curtiu, nunca comentou nada meu. E aí ele veio e começou a falar da minha vida para mim. E como é que está aquilo? E como é que está isso? E aquilo que você falou, eu não sei o quê. Falei, cara, a gente não se fala há tanto tempo, onde é que você está vendo isso? Você falou, não, te acompanho nas redes. Mas, olha só, ele me acompanha, sabe tudo o que eu estou fazendo, mas não curte nada, mas só que o algoritmo sabe que ele acompanha. Por quê? Porque ele lê, quando ele lê, ele continua ali. Então, isso eu acho que é um ponto. E uma outra coisa que eu acho que agora vai tirar todo mundo da inércia para começar a produzir conteúdo. Opa, vamos lá. Vamos, porque eu quero saber também. Então tá. Se a gente parar para pensar, Fabiana, há 15 anos atrás, como que nós, pequenos empresários, teríamos a oportunidade de falar com tanta gente sem ser por uma propaganda de televisão que custa milhares de reais? Quando a gente poderia imaginar que a rede social pudesse ser uma vitrine maior hoje do que a televisão. Então, se a pessoa não está fazendo nada pelo seu negócio, pela sua carreira, enfim, pelo seu desenvolvimento profissional, cara, está deixando a maior oportunidade que a vida deu. eu imagino pessoas há 20 anos atrás falando, cara, como eu gostaria de estar nesse momento com o celular na mão com essa oportunidade de criar conteúdo, de falar para o mundo coisas que eu posso falar. Então, se você que está assistindo a gente agora, está aí, você está assistindo agora, então, dá para curtir, comentar, compartilhar, já faz, curte, de onde você está vendo a gente, comenta, torne-se visível para as pessoas. Acho que esse é o ponto, você se tornar visível, cada vez mais, o mundo é de quem é visível, quem são as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo? São as pessoas que têm mais visibilidade, as pessoas que têm voz. Por que elas têm voz? Porque muita gente assiste. Então, pessoas com mais visibilidade são mais valiosas. Esse é o ponto. Então, eu convido a cada um que está assistindo a gente aqui a se tornar mais valioso, seja mais valioso no que você faz. Com certeza. Então, hoje a gente tem uma oportunidade nas mãos de ser o que quiser. Esse aqui é o ponto. Você pode ser o que você quiser, mas que você faça com amor, claro, que você seja verdadeiro. E tem uma outra coisa super importante, que você seja constante, que você esteja na rede social, continue fazendo, continue. Por quê? Porque se você vai plantar, se a gente fizer aí uma analogia, eu gosto de fazer algumas analogias, né? Então, acho que a analogia do plantio, de uma colheita, é exatamente o que a gente faz na rede social. Se você nunca plantar uma semente, você nunca vai colher. Nunca. não tem como, não é mágica o negócio. Então, você precisa plantar. E o que é plantar a semente? É, poxa, poxa, plantar, plantar, comentar, regar. E é isso, é fazer a coisa acontecer. Torne-se visível. Porque se você só rola feed para cima, você é invisível para todos. Você só está vendo as pessoas. Você não está sendo visto. Muito bom, Fernando. Eu ia sair dessa inércia. Eu acho que é isso. É tomar as redes da coisa e falar, cara, eu vou fazer. E se eu não souber fazer, eu vou me capacitar para saber fazer. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Tudo que você está comentando aqui faz assim, faz total sentido, né? Para quem está chegando, para quem está acompanhando. E é sobre isso, né? Se você está chegando por aqui, você ficou aqui com a gente, né? Até no final. A gente já está indo para uma reta final. Ela não acabou, tá? A gente está indo para uma... Ainda tem uma perguntinha para fazer para o Fernando Villela aqui. Mas eu quero que você esteja aqui acompanhando também, né? Deixe também o seu comentário aqui. O que você... A sua dúvida. Deixe o seu comentário. A gente vai te responder com o maior carinho. E se eu não conseguir responder, tem um especialista aqui do meu lado, que é o Fernando Villela. A gente vai se ajudar. e a gente te responde. Mas você não vai ficar sem resposta. Então, se você chegou até aqui com a gente, deixe o seu comentário, né? A gente vai estar... Você vai estar acompanhando aqui esse momento onde a gente passou tanta dica importante. Então, estamos aqui super à disposição. Fernando, vou pedir para o pessoal colocar novamente a página. Rola para mim a página do... Do mundo digital, Will. Bota aí para a gente, pessoal da nossa produção. Coloca a página aí do mundo digital, que é a página do Fernando Villela. Você pode acompanhar todo o conteúdo do Fernando pelo LinkedIn, né? Vou pedir para botar também uma tarde aqui do LinkedIn do Fernando Villela, Instagram do Fernando Villela. Porque, realmente, é um cara assim que tem um conteúdo incrível. Fernando, assim, eu já de antemão, eu já quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no programa Siga-me. A gente está aqui toda quarta-feira, levando conteúdo. Estou aqui com diversos profissionais. Cada semana eu trago um profissional diferenciado, né? Que já tem posicionamento no LinkedIn ou que está começando. Não importa, porque aqui a questão... A gente não está falando de número de seguidores ou do melhor desempenho. Não, a gente está falando de conteúdo, de valor. Então, já pintou por aqui tanta gente bacana, sabe? Que tem posicionamento na rede ou que realmente consegue interpretar essa importância de evoluir, né? E como você falou de alguns pontos aqui, como eu anotei, né? Da questão da visibilidade, né? De você criar oportunidade. Eu acho que oportunidade é a palavra em questão. Como você focou muito nisso, eu quero voltar nessa palavra, assim, oportunidade, né? Eu dei um exemplo do que aconteceu comigo. Uma indicação fez com que eu fechasse, assim, né? O melhor negócio, né? Dentro da minha empresa até o momento. E indicação de LinkedIn. Então, o LinkedIn é a rede social de oportunidades, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você já falou tanto, já deu tantas dicas, mas como ainda tem muita gente que é empreendedor, empresário, é aquela pessoa geralmente ansiosa, né? Porque ele quer entrar no LinkedIn, ele já quer ter resultado imediato, né? As oportunidades, elas aparecem. Mas aparece assim instantaneamente, Fernão? Olha, Fabiana, pode ser que sim. Mas pode ser que não, né? É isso. Quem trabalha, quem tem negócio, quem prospecta cliente, sabe que o trabalho de prospecção, ele é um plantio, né? Ele é um trabalho ali de formiguinha. Você tem que ir se conectando, fazendo relacionamento, chamando para apresentar aquela oportunidade. E quem trabalha na área comercial de forma séria, isso é uma coisa importante da gente falar, porque tem muito comercial que não trabalha de forma séria, sai disparando qualquer coisa para todo mundo. Isso não é legal, não é o que eu recomendo. Não, não é bacana. Também acho. Para mim, o comercial que trabalha da forma correta é o seguinte, eu tenho um produto e esse meu produto, ele é bom porque você tem esse problema que eu já identifiquei, eu posso te ajudar, mas eu preciso te apresentar para você entender isso daqui. Podemos conversar? Para mim, essa é a forma de se prospectar de forma profissional. É assim que um profissional comercial ele deve atuar. É saber que a pessoa tem um problema, que a tua solução, ela resolve esse problema que a pessoa tem que você já identificou e você pode ajudar. E aí você comunica a ela e fala, olha, você tem aqui um gap e eu posso suprir essa tua necessidade, mas eu preciso te apresentar isso numa reunião. Vamos bater um papo? E essa é a forma de se atuar corretamente no Nakedi. Então, para mim, esse é um ponto. Eu acho que, você falou, como é que a gente faz as pessoas darem um pontapé inicial? E aí hoje, lá no BNI, na reunião de empresários que eu participo, teve uma, tem sempre uma palestra e aí o cara falou uma coisa super legal, ele trouxe uma passagem do Cortella que o filho dele perguntava para o pai, sempre perguntou para ele, ele falou, pai, qual é o segredo da vida? E aí o Cortella falou, quando você tiver 12 anos eu te conto. E aí quando ele completou 12 anos, ele acordou e falou, pai, agora eu quero que você me conte qual é o segredo da vida. Ele falou assim, então vem aqui na cozinha que eu vou te contar. Aí ele falou assim, senta aí que agora eu vou te contar. Ele falou, então qual que é, pai, o segredo da vida? Ele falou, vaca não dá leite, você tem que tirar. Aí ele falou, mas esse é o segredo, pai? Ele é, porque você tem que acordar às três e meia da manhã, você tem que amarrar a vaca, você tem que amarrar o rabo da vaca, senão ela te bosteia toda. Pode procurar esse vídeo do Cortella que é legal para mim. Muito bom. Ele falou, e você vai perceber o seguinte, que vaca não dá leite, se você quiser tomar leite, você vai ter que tirar. Esse é o segredo da vida. E esse é o segredo da vida do LinkedIn, esse é o segredo da vida de qualquer coisa. Vaca realmente não dá leite, se você não fizer o que é para ser feito, você não vai ter o resultado que você deseja e ponto final. é sobre isso. Você agora resumiu tudo, Fernanda. Gente, eu estou aqui com o Fernando Vilela, especialista em LinkedIn. Nosso tempo acabou, mas foi um prazer, Fernando, te receber. Muito obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Siga, e você já é meu convidado de honra. Venha mais vezes para a gente poder trocar outros assuntos. Claro, aqui a gente falou muito o básico do LinkedIn, mas, de repente, vamos fazer uma próxima com nível mais avançado, com uma entrevista com nível mais avançado para quem já usa realmente a rede. E eu vou adorar a sua presença, quero te agradecer. E eu vou deixar aí as considerações finais, apesar que agora você já fechou com chave de ouro, mas mais uma vez te agradecer aqui e a sua presença. E a gente vai estar aqui, na semana que vem, no programa Siga-me, às 19 horas, aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê o que você quer ver. Fernando, muito obrigada, deixo as palavras finais aqui para você. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer conversar, trocar experiência, como eu falei para você. Faço isso aqui com o maior carinho e se a gente puder impactar a maior quantidade de pessoas, positivamente, acho que esse é o ponto que a gente, que eu gosto sempre de trazer e você também. Então, eu que agradeço a você, toda oportunidade, Ondas Play também, muito obrigado. Uma boa noite a todos, para quem assistiu e a quem vai assistir a gente. Para quem vai assistir. Muito obrigada, Fernando. Gente, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau, Fernando. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Você viu na TV Ondas Play o programa Siga-me com a mentora de LinkedIn, Fabiana Vaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.